Eles estão por todos os lugares de Xendu, de todos os tamanhos e tipos. Os pandas são a atração da cidade. No avião, nos prédios, nas livrarias, nos picolés. Este aqui, tirando o selfie, é um dos maiores, com mais de 26 metros de comprimento. E os originais? Sim, também estão aqui. Nas montanhas, entre os bosques de bambus, há mais de 2 mil metros de altitude, porque eles amam a temperatura amena. Não pode passar dos 28 graus. O Parque do Urso Panda Gigante, no distrito de Dujianyan, foi criado em 2015 para abrigar os que sobreviveram aos caçadores. Eles não são mais considerados em extinção, diferente do panda vermelho. Mas há uma lei de proteção desde 1988. Isso porque os pandas são um dos tesouros da China. 60% estão aqui, e os primeiros surgiram há 8 milhões de anos. E é por isso que há três áreas do Centro de Conservação e Proteção na província. Cada um tem um nome. Este que sobe facilmente nas árvores é o Long Long. E esta é a bainha, que tem 32 anos. Um recorde. Isso porque os ursos que estão nas florestas vivem até 18 a 20 anos. E os criados em cativeiro, até os 30 anos. Ela está vivendo mais que o seu pai, o Pampa, que morreu aos 31 anos. Em 2016, as três amigas percorreram 500 quilômetros para chegar até aqui. Mas disseram que valeu a pena. Os ursos pandas são esses que atraem milhares de turistas por ano. Nessa reserva natural, são cerca de 10 mil visitantes por dia. E olha, esse daqui é um fofo. E tem cinco anos, já está na idade de se reproduzir. A reprodução pode variar um pouco, mas normalmente tem entre 10 e 20 pandas gigantes. Atualmente no mundo, são cerca de 700 pandas vivendo em cativeiros. E 1.864 nas florestas. De recordação, esta menininha escolheu um bicho de pelúcia. Mas certamente ficará na memória, para sempre, o panda de verdade. I love panda! E aí E aí E aí E aí